Bom pessoal, eu recebi aqui da loja Mobley uma cadeira, tá aqui o número do pedido. Vejam o estado que foi entregue. Eu acho que eu nunca recebi um produto comprado na internet tão mal embalado. Simplesmente aberto aqui, segurado por umas fitinhas. Então assim, pagando quase 100 reais de frete, sendo que eu moro no sudeste, normalmente os fretes aqui são bem menores, né? Tenho uma unidade de distribuição perto da minha cidade e os caras me mandam o produto nessa situação. Produto caro e agora vai ser abrir pra ver se veio tudo certo. Mas a loja tá ó, de parabéns viu? Que porcaria! Bom, dando prosseguimento aqui, eu abri. Parece assim que não veio faltando nada, porém, como estava tão mal embalado, eu já imaginava que pudesse acontecer. Aqui, furou o estofado porque estava uma peça mais pontiaguda de ferro em contato direto com o estofado. Esse daqui, não sei se vocês conseguem ver, mas está furado. E do outro lado, parcialmente furado. Não chegou a perfurar igual o outro, mas está aqui marcado de forma definitiva. Tudo por causa aí de uma forma errada de embalar o produto, né? Que não se deve, poderiam ter colocado aí o estofado virado um pro outro. E está bem aqui, invisível, em uma parte que fica visível. Então, foi uma falha aí grave.